Olá, começa agora o Notícia dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito, com um resumo das informações das regiões Norte, Noroeste, Lagos e Serrana do estado do Rio de Janeiro. Com foco na promoção e prevenção à saúde da população, a Prefeitura de Campos realiza no dia 4 de maio a primeira edição do Morar com Saúde de 2024. Desta vez, o programa criado em 2022 pela Secretaria Municipal de Governo será realizado no Condomínio Recanto das Árvores e das Flores, do Novo Jockey, das 8h30 às 12h30. Além dos diversos atendimentos na área social e de saúde, a ação terá novidades como o projeto Adote uma Árvore, inserção de novos programas e a parceria com a Campos Óptica. Em Macaé, a obra de macrodrenagem da Bacia da Linha Vermelha vem avançando dentro do maior programa de drenagem do interior do estado do Rio de Janeiro. O objetivo é minimizar os problemas de alargamento na região. Um dos pontos de destaque é o alargamento do canal da Avenida Fábio Franco, no Miramar, que está próximo da conclusão. Além disso, as bombas elevatórias da Télio Barreto tiveram sua capacidade de escoamento triplicada, o que contribui para a eficiência do sistema de drenagem. Com a interligação desses dois pontos, a capacidade de escoamento de água da região será ampliada, proporcionando mais segurança para os moradores e comerciantes. Em Itaperuna, farmacêuticos do EMULT da atenção primária realizaram visitas domiciliares de orientação sobre o uso racional do medicamento e aplicação da caderneta do idoso no município. Durante as visitas, eles retiraram as medicações vencidas, organizaram a caixa de remédios, ajudam na confecção de mapas de horário com fácil entendimento, para os idosos que não sabem ler. A equipe ainda orienta, em alguns casos, o acompanhante, além de orientar as agentes comunitárias a agendar consulta para essas pessoas, a fim de atualizarem as receitas antigas. Em Porciúncula, mais de 130 motociclistas se reuniram para participar do oitavo trilhão, que aconteceu no dia 21 de abril, no distrito de Santa Clara. O evento foi realizado pelo Santa Clara Trail Club, em parceria com a Prefeitura de Porciúncula. Os participantes, que vieram de 28 municípios do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, se reuniram às 7 horas da manhã para um café da manhã coletivo. E às 9 horas, aconteceu a saída com muita energia e ronco de motor. O evento já se tornou uma tradição de sucesso na cidade, atraindo cada vez mais adeptos e praticantes de toda a região. O prefeito Fabiano Horta abriu oficialmente, na última semana, a terceira edição do Maricá Games, já apontado como um dos maiores eventos do gênero no estado do Rio de Janeiro. Ele visitou todos os espaços e arenas montados na Avenida Zumbi dos Palmares, em Itaipuassu, acompanhado pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá. O prefeito ainda experimentou algumas atividades disponíveis, como os simuladores de asa delta e bicicleta, ambas utilizando imagens da cidade como cenário. O evento acontece até domingo, dia 28 de abril. Lembrando que nesta sexta-feira, o funcionamento é das nove às vinte horas e, no final de semana, das dez às vinte e duas horas. Os preparativos para o Campeonato Estadual de Motocross e Supercross na Fazenda Cunha Bueno, no bairro de José Gonçalves, em Búzios, está a todo vapor. O evento será realizado neste final de semana, nos dias 26, 27 e 28 de abril. O cantor Di Ferreiro se apresenta na sexta-feira, na abertura do evento, e as competições serão realizadas no sábado e no domingo, durante o dia. Os pilotos interessados em participar poderão se inscrever no dia da prova, para a atualização dos pilotos filiados, que deverão apresentar a carteira digital da Confederação Brasileira de Motociclismo e um documento de identificação pessoal com foto. Um projeto da Prefeitura de Petrópolis busca minimizar um problema histórico da cidade, as cheias ao longo do rio Quitandinha, principalmente na rua Coronel Veiga, na Ponte Fones, nas duas pontes e na rua Washington Luiz. A proposta prevê a construção de sete reservatórios de amortecimento de cheias ao longo do rio. Na prática, esses reservatórios, com capacidade de 3 a 6 milhões de litros cada, receberão o excedente do rio, ou seja, em dias de fortes chuvas, o que for acima da capacidade do rio ficará retido nesses reservatórios. No próximo sábado, dia 27, Teresópolis receberá mais uma edição do programa RJ para Todos, do Governo do Estado. Dessa vez, os atendimentos serão na Praça Samuel de Paula Macário, em bom sucesso, no terceiro distrito. Iniciativa da Secretaria de Estado de Governo, em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, por meio das Secretarias Municipais de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, e de Governo e Coordenação. A ação social acontecerá das 9 às 15 horas, com distribuição de senhas até às 13 horas. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho